Se eu perder a revisão do FGTS, eu pago? Deixa eu te dar a resposta de forma prática, objetiva, direta para esta pergunta. É uma das perguntas que mais se fazem aqui na internet sobre a revisão do FGTS. Já tem dois anos que eu respondo ela. E agora eu vou responder de novo, até porque... Agora, dia 20 de abril de 2023, o STF vai julgar a DI5090. Se você ainda não fez a sua revisão do FGTS, o que você está esperando? Você tem tudo isso de graça aqui, meu amigo, minha amiga. Pelo amor de Deus, cidadania na veia, na veia, na veia, é aqui. E eu também já te pedi para se inscrever no canal. Se inscreva aí, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos. E, ó, venha para cá. Te faremos muito bem, viu? Vamos lá, gente. Olha só, eu anotei aqui alguns pontos para falar com vocês. Um bate-papo rapidinho para tentar explicar isso. Se perder a revisão do FGTS, eu vou pagar alguma coisa? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. A revisão do FGTS é competência da Justiça Federal. Não se fala aqui em Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, nada. Justiça Federal. E lá na Justiça Federal, temos duas situações. A primeira situação é a seguinte. Se o valor, né? Se o valor aí que você fez na calculadora simplificada der até 60 salários mínimos, você pode entrar pelo juiz postulante no Juizado Especial Federal de graça sem advogado. Ou seja, fez aí o cálculo. Deu até 60 salários mínimos? Dá para você fazer o seu processo sozinho, sozinha, pelo juiz postulante. E essa é uma das nossas bandeiras aqui de cidadania. E eu te dou tudo isso de graça, sem te cobrar um centavo. Está tudo aí. Então, entendi, Giovanni. Somente o Justiça Federal. Dentro da Justiça Federal, eu tenho duas situações. Juizado Especial Federal até 60 salários mínimos. E Vara Federal. São processos acima de 60 salários mínimos. Nessa situação aqui, somente com advogado. Ok? No Juizado Especial até 60 salários mínimos, é facultado você contratar um advogado ou não. Você pode fazer o Juiz Postulante como a gente te ensina aqui. Entenderam essa situação? E aí, vamos para os pontos. Eu quero colocar para vocês. Giovanni, entendi isso daí. Já entendi essa estrutura, essa hierarquia. O que eu quero saber é o seguinte. Vamos lá. Se você entrar na Vara Federal com advogado, você tem que ou pedir a gratuidade de Justiça e provar ali que você ganha ali até 3, 4 salários mínimos. E aí, isso é uma situação que você vai resolver com o seu advogado, advogado que você contratou, porque o seu valor deu mais de 60 salários. Então, não é o nosso caso aqui. Beleza? Doutor e a doutora vão te orientar perfeitamente com relação a isso. O nosso caso é qual? Juiz Postulante, Juizado Especial Federal. E é nesse caso aqui que a gente vai tratar. Primeira coisa, para você entrar com o Juiz Postulante, você não paga nada. Ou seja, não existe pagamento de custas judiciais. Você vai se cadastrar no TRF, vai enviar os documentos, anexar. Pronto. Processo. Vão te mandar o número do processo e pronto. Juiz Postulante feito. E aí, você aguarda o julgamento do STF. Então, não existe o pagamento de custas processuais para você entrar com o seu Juiz Postulante. Então, você já não paga as custas processuais aqui para você entrar com o Juiz Postulante. Para entrar, não paga. Ok? E aí, vamos lá. Beleza, Giovanni. Já dei entrada. O processo está aguardando o julgamento no STF. E aí, temos dois casos. O STF deu ganho de causa. Lá em cima. A última instância da Justiça Brasileira falou Olha, a taxa TR é inconstitucional como índice de correção do fundo de garantia. Corri isso daí pelo INPC. O que vai acontecer? Todos os juízes das instâncias inferiores vão copiar e colar a sentença do STF. Então, se você ganhou, o que vai acontecer aqui com o seu processo no Juiz Postulante? O Juiz vai pegar, copiar, colar a decisão lá. Vai mandar liquidar. Vê aí, contador judicial. Quanto é que o seu João tem para receber? Ah, deu R$26.000 aqui. Ele vai pegar isso e vai gerar uma ordem de pagamento judicial. Que se chama RPV. Requisição de Pequeno Valor. Com esse papel, você vai lá no banco, Caixa Econômica e tal. Vai na boca do Caixa. Vamos conferir seus dados. Identidade, CPF, comprovante de residência. Vamos conferir quem realmente é você. Você vai na boca do Caixa e saque esse dinheiro em espécie, se você quiser. Bota embaixo do sovaco, transfere para outro lugar, paga uma conta. É seu. É assim que vai ser feito o pagamento da revisão da FGTS. Se ganhar, recebe desse jeito. Giovanni, beleza. Agora, se eu perder? Vamos lá agora para a gente finalizar o nosso videozinho aqui em cinco minutinhos. STF falou, olha, julgo improcedente. Não vou me meter nisso. É com o Congresso. Taxa TR, índice de correção, sim. Tá? O que vai acontecer, Giovanni? Eu vou ser processado? Eu vou ser condenado a pagar custas e honorários? Já vimos que custas é para você entrar com o processo ali. Nesse caso aqui. Você não pagou nada. Então, custas você já não paga. E honorários sucumbenciais? Já que você perdeu a causa, você pagaria alguma coisa para os advogados da Caixa Econômica Federal? Neste caso aqui, não. Por quê? Porque na primeira fase do Juizado Especial, nessa primeira instância, vamos colocar assim, do Juizado Especial Federal, não há condenação nem de custas e nem de honorários sucumbenciais. Mas, Giovanni, se recorrer? E aí eu te pergunto, vai recorrer para onde? Se a Suprema Corte já decidiu sim ou não? Vai recorrer para onde? Se o STF já decidiu, não cabe mais recurso nesse processo. Nem se você ganhar, nem se você perder. Ou seja, se você ganhar o processo, mandam te pagar. Se você perder, extingue o processo com resolução do mérito com base na decisão do STF. Zerou tudo e não se paga nada. Entenderam? Então, espero ter conseguido te esclarecer. Eu tentei fazer de uma forma mais didática possível para te esclarecer isso. Se não há recurso, no Juizado Especial só se paga custas honorários sucumbenciais em fase de recurso. Se não há recurso, não há custas, não há sucumbência. Zerou. Então, olha como é interessante essa dinâmica toda que eu passei para vocês. Mais uma vez, espero ter conseguido esclarecer. Tentei fazer aqui da melhor forma possível. Um beijo grande. Se restou alguma dúvida, maratona aí. Olha aí na descrição do vídeo. Vários links aí, playlist, tudo aí disponível para você. E também no primeiro comentário fixado. Um beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho